Vocês estão mudando, né galera? Me aguarde! Viu, Tenente? Um abraço pra você aí, viu meu companheiro? Mecânico, qualquer problema tem no meu carro, já sei, eu vou correr atrás do Tenente. Quando eu tinha Topic, aí ele era quem fazia todo o serviço da minha Topic. Da minha também, pô. E Tonico também, viu Tenente? Tonico tá mandando um abração pra você, que é o seu amigão dele também, quando ele tinha a besta dele. Eu, meu dinheiro também, pô. Você era quem ganhava todo o dinheiro dele, ele tocava com as patricinhas, e quando chegava, levava o carro lá, você tomava o dinheiro. Eita, meu Deus do céu! Beleza! E... Marília! Oi! Marília! 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 Nome bonito, né? Esse nome, quem escolheu foi sua mãe, foi? Foi, meu pai! Beleza! E essa... Agora o nome diferente é de Pétala, né? Pétala! Pétala! E seu nome? E seu pai também? Foi meu pai, na verdade, que escolheu. Pétala! Onde ele achou esse nome, hein? Eu sabe! Beleza! Marília, e... Oi! Como é que você tá se achando assim, a nova componente das Patricinhas do Forró? Bom, eu estou adorando, né? Porque Tonico me fez um convite, e aí eu estou gostando muito de estar nas Patricinhas do Forró, que é uma banda já conhecida, que tem nome, né? É um prazer imenso participar dessa banda. Beleza! Que bom, né? E... Sua estreia vai ser amanhã. Isso, vai ser amanhã. Na sua cidade. Isso, vai ser amanhã. Isso, na minha cidade. Vamos todo mundo amanhã para a Malhada dos Dois, curtir as Patricinhas do Forró. A galera tá aí embaixo, aí tem muita gente com certeza de lá, né? Que trabalha por aqui. Isso, isso. E amanhã vai pra lá. Com certeza amanhã vai... Com certeza. Vai curtir o show da... O novo show. Novo show. Nova música, né? Nova música. Nova música. Como é que é? Eu tô sabendo a música aí, as Patricinhas só querem beijar. Como é que é essa música aí? Isso, vamos lá. As Patricinhas querem beijar, beijar, beijar. As Patricinhas querem dançar, dançar, dançar. As Patricinhas querem beijar. Isso é um pouquinho do que a gente vai fazer amanhã. Beleza. Cadê a galera? Não bateram palmas não? A galera tá... Tá paga, tá fraca. Beleza, vai ser bom. Com certeza amanhã vai ser. Vamos voltar pra lá, né Petra? Exatamente. Fale perto, perto. Exatamente. E o baixo, como é que tá? Tá bom. Cinco cordas, né? Cinco cordas. É bradão. Com certeza. E amanhã, promete muito, o show das Patricinhas lá em Malhada. Malhada dos bois. Isso. Com certeza vai ser um sucesso. Isso. Vai ser bom demais, né Toninho? Vai ser bom demais. Né Toninho? É por aí, é por aí. É. Então tá todo mundo convidado. É uma nova maia também. Filma aí, Leandro também. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele. Olha o show das Patricinhas do forró. Bem, eu quero aqui falar com o pessoal do Malhada dos bois. Aguarda amanhã o novo show, o novo CD das Patricinhas do forró e o prefeito César. Ah, o prefeito César. Estão dando essa oportunidade das Patricinhas do forró e mostrar o seu trabalho lá em Malhada dos bois. É o tio de Marinha aqui, viu? É o tio dela, né? É, é o tio de Marinha. Então ele tem que assumir a responsabilidade de todo show que tiver na cidade, tem que colocar as Patricinhas do forró. É por aí. E vou deixar a Marinha continuar aqui, porque a entrevista é com a Marinha. As Patricinhas do forró, né? Que bom, né? Mas só que agora nós vamos rezar, né Marinha? Você gosta de rezar? Adoro. Pedir sorte a Deus, primeiramente. Claro. As coisas só acontecem por fazer, né? É, pra acontecer tudo de bom com a gente, né? Com certeza. A gente que viaja, anda por esse mundo, tem que segurar na mão de Deus, que eu costumo falar. Quem segura na mão de Deus vai longe, né? E quem não acredita, fica aí no mundo do além, com certeza. Tá preparado, Cauê? Então pronto, Marinha. Oi. 18 horas, hora da Ave Maria. Vamos lá. E com Ave Maria Sertaneja. Oi. Oi.